Hoje, como já era combinado com o pessoal aqui da Twitch, eu avisei pra vocês no último Reget dos 7 Minutos. Hoje a gente vai fazer um 3 em 1, tá? E aí, prez, tudo bom? Seja bem-vindo. Provavelmente eu vou postar no YouTube de forma separada, tá bom? Vou postar o Tihra e o outro vídeo que eu não lembro o nome agora, acho que é do Rock Lee, juntos. E aí, o do Takemichi que a gente vai ver hoje, eu vou juntar com os vídeos que eu vou ver no sábado pra também fazer um outro 2 em 1, porque se eu não me engano, o que vai sair no dia 7 também é de Taku Revengers, né? Aí eu junto do Takemichi com o outro personagem do Taku Revengers, que deve ser o Draken, ou então o Mike, e aí sai tudo de uma vez, tá bom? Mas vamos começar os serviços com Lucas ART, o Tihra, em 1, 2, 3. E aí, Lustaro? Você tá ligado que eu lancei um mangá? É isso mesmo, Game Over Squad daqui a pouco... E eu tenho que marcar um dia pra gente ler, né, gente? Hoje não, Bolacha, mas amanhã tem rex de sub, tá? Hoje, dia 6, não tem. Mas dia 7 tem. E, Bolacha, só olha aí, aproveitando pra vocês aí do YouTube, olha a aba de comunidade, tá, gente? Tem a programação das lives lá, tudo bonitinho, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou jogar em cada dia aqui na Twitch, tá? Eu sei que cê já parou pra pensar que Já tentei de tudo, só que ainda falta algo em mim E essa maré de azar parece não ter fim E cê já parou pra pensar que Por que é tão difícil sorrir? Porque sempre eu tenho que cair E todo mundo vai ficar melhor se eu sumir Depressiva essa, hein? Já parou pra pensar que Tem lugar onde não dá pra ver o sol Mas isso não quer dizer que ele não está lá E tem águas onde a correnteza é forte Mas isso não quer dizer que cê vai se afogar Caraca Mas a dor não pode te deixar de lembrar Só quando estamos no chão é que podemos Levantar É ok, cê tá certa, danada É mais motivadora mesmo É mais motivadora do que depressiva Mas é triste mesmo assim Pesada Gente Aos emos aí de plantão Eu sei que existem emos vendo esse vídeo Eu sei que existem pessoas que viveram a fase emo no Brasil Isso aqui facilmente se encaixaria com a música da Fresno Não tô certo? Isso é muito cara da Fresno no auge da era emo no Brasil, cara É muito Fresno E eu gosto de Fresno, tá? Seu amor é a única solução Porque construímos muralhas em volta do nosso coração Eu sei responder essa pergunta, Lucas E agora no verso 2 ele começou a usar mais referências aos Uchihas E aí, França, tudo bom? Seja bem-vindo Mas isso não quer dizer que ele não está lá E tem águas onde a correnteza é forte Mas isso não quer dizer que você vai se afogar E eu sei que tem momentos Onde parece que a vida vai te esmagar com esse peso Mas a dor não pode te deixar de lembrar Só quando estamos no chão é que podemos Levantar Pô, Gabriel O Lucas canta bem pra caramba, mano Ele é uma das minhas vozes favoritas do Do Da música geek brasileira, tipo, com certeza, tá ligado? Me diz qual a razão do medo se não te fizer lutar Qual a razão dos ferimentos se não te fizer crescer Qual a razão de estar vivendo se isso um dia vai acabar Qual a razão dos sentimentos Se for guardá-los em você Não existe um botão que se aperte Pra parar de sofrer Mas só depende da gente Para de remoer Todo mundo sabe que é difícil deixar algo para trás Mas quem te disse que não teria preço pela paz Pesado Esse último verso resume muito o que eu sou, cara Esse último verso, chat Vou até voltar aqui, tá? Eu já falei pra vocês algumas vezes, né? Sobre o meu passado é revoltado Adolescente inconsequente Chato pra caramba Preconceituoso pra caramba E a vida, principalmente depois que eu me mudei aqui pro DF Eu... A vida começou a me mostrar o que é o mundo de verdade O que são as pessoas de verdade Eu saí daquela bolha de cidade pequena onde eu morava na Bahia, né? E aí, aos poucos eu fui aprendendo Sobre o mundo de verdade E, mano Essa frase que tá aqui na tela De pouco em pouco eu faço o que posso Pra evitar a maldição do ódio Isso aí é o meu máximo, tá ligado? Eu tento De todas as formas possíveis Ser uma boa pessoa Tentar Meio que compensar os meus erros Do passado, tá ligado? As minhas atitudes inconsequentes E por aí vai Mas então, ô Felipe Uchiha Só por ter o Uchiha no nome Ai, mais um rap de Naruto Cara, isso aqui é 7 minutos record, tá ligado? Aí você me vem lá e fala Haikais, puxa referência pra anime Pra jogos Costa Gold, puxa referência pra anime Pra jogos Ninguém vai lá xingar por tá fazendo referência Ninguém vai lá ofender por tá fazendo referência Agora só porque é o 7 Só porque é um canal Que Cresceu E que estourou Por conta de saber utilizar o conteúdo Criado pelos animes Pelas histórias Pelos mangás Pra Pra Contar a história deles também O pessoal cá em cima É Gente O As pessoas começaram As pessoas são chatas Entendam isso O ser humano é chato Ainda mais adolescente A letra dessa música é muito boa Concordo pra caramba, Rodrigo Por mais que essas músicas tristes assim Eu gosto de evitar ouvir É Constantemente No meu dia a dia Porque né Eu gosto de música mais pra cima Pra ajudar Me manter bem É Cara Isso aqui tá muito lindo A letra tá maravilhosa Tá E como Quem foi que falou isso lá no início Lá no Aqui Foi o Leonardo Henrique Que falou que era Muito mais Motivador do que depressiva Na hora que chegou O refrãozinho ali Dei pra anotar Tá ligado Tem essa tristeza Tem essa mamacolia Tem Na vibe da música Mas a letra é meio que Um Uma motivação Pra Incentivar você A lutar contra as Coisas ruins Ao sentimento Lutar contra os sentimentos Ruins E só tentar Dar o melhor De você mesmo Pra se agradar E pra E fazer com que as pessoas Também Te enxerguem Como uma pessoa Cada vez melhor Pelo menos Essa é a minha interpretação Com relação A letra dessa música Tá Mas Bora pro próximo gente Não tem nem muito Que eu falar sobre ela De forma específica Caramba Vamos lá Vamos lá Opa Opa Ah É o Pablo e o Pedro Bora É o Pablo e o Pedro Vamos pra próxima Neji e Rock Lee Mais um Nerd Não Mais um 7 Minutos Records Só bora Pô Francis A letra De Uchiha É cheia de coisas incríveis Poblo Matheus E Pedro Alves Ochi Vibes completamente diferentes Detalhe Eu tenho certeza absoluta Que pelo menos 10 pessoas Estão usando Essa imagem Como wallpaper Do computador delas Certeza absoluta Que essa arte Tá muito linda Tá muito perfeita Obrigado Ninguém mais tem Nós tá sem Sei Só vê o brilho da corrente Não vê o que eu passei Eu já tive um tempo ruim Quanto eu sabendo Pra carregar essa fama Dizer No pique de irai Que os pesos de mim Como no exame Seu adversário Cara Esse desenho Tá lindo E o que ele sabe Nada Diz que é Ruim A gente não lhe Mano Sete É a nossa vida Eu sou nosso jeito ninja Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de Neji E tem dias que eu só apanho E me esforço ao extremo E me chamam de Niji Gostei Gostei Da letra desse refrão O Neji O Neji é tipo o Messi Tá ligado E o Rock Lee É tipo o Cristiano Ronaldo Eu falo isso desde 2015 Mas eu vou continuar repetindo Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu parar aqui só pra apontar, tá? A melhor Fanta é a Fanta Uva Eles estão certos Essa letra é muito boa E eu gostei muito da dualidade Tá ligado? Uma voz Muito mais pra trap E a outra mais Leve Essa dualidade Não, desculpa Tigre Solitário Fanta Uva Ela ganha de qualquer outra Fanta A gente vai ter que ter Essa discussão aqui mesmo no chat Nossa, agora que eu entendi o herbívoro Só quero planta Meu Deus Só agora que eu entendi Velho Mas, ô Leonardo Não é tão fácil, tá? De verdade Não é tão fácil Você fazer uma música Com vozes tão Distintas Com estilos tão De instintos E combinar desse jeito Eu acho que das músicas Que juntam o Pedro e o Pablo Só os dois Essa é a É a É a melhor de todas Tá ligado? É a que Pega mais ali no psicológico E ainda mais com essas referências A todo esse Conflito De interesses Tipo, de poder Entre energia e Rock Lee Principalmente por parte do Rock Lee Pra mim Fanta Uva e Laranja estão embalados Não tem discussão Laranja é outro patamar não Entendam Fanta Uva Tá acima Um pouco atrás Vem a de Laranja Aí você desce uns 5 degraus E vem a do A de Guaraná, tá ligado? Pra mim é isso aí É o álbum deles Que vai sair no próximo Drop? Hum Interessante Ah, vai Interessante E velho Essa Música Me trouxe muita nostalgia Da época lá Que eu tava começando A assistir o Naruto Na Ordem Pela primeira vez na vida Depois que eu me mudei pra cá Em 2012 Foi quando eu comecei a assistir O episódio de Naruto Tudo certinho em Ordem E aí Ter essa disputa Entre amigos Mais rivais Do Neji Contra o Rock Durante uma boa parte Do Naruto clássico Cara É muito bom É muito bom Terei que discordar Não gosto Do Fanta Uva Aí eu tenho dó Do seu paladar Gabriel Queria que você pudesse Ter o mesmo paladar Que eu Pra poder Apreciar A maravilha Que é uma Fanta Uva Tá Mas vamos finalizar Por hoje Galera Ah, quer dizer Isso aqui Esse vídeo Está sendo encerrado Nesse exato momento Tá O React Pro Takemichi Eu tô gravando Eu irei gravar Agora No mesmo dia Mas só vai sair Em outro dia Porque eu sei que Nos próximos Aí tá vindo Outros raps De personagens De Tokyo Revengers Eu quero juntar Todos eles Tá bom E aí